E aí galera, Trunks, Peter aqui, pois é, num cenário improvisado, improvisado porque eu tô no meu quarto eu tenho que gravar porque eu não posso deixar alguns momentos se perderem, né, a gente tem que com certeza falar sobre isso principalmente também porque o Will tem me cooperado muito, né, o Will tá falando que não, eu tô precisando de um trampo, tá difícil então tá aí Will, você tá me pedindo? E é o seguinte, qual é o tempo, qual é o hype do momento agora, né, o hype tem que sempre ser do momento, não é verdade? O hype é esse vídeo que saiu, esse vazamento que saiu do Batman, quem foi quem me acompanha no Twitter, quem me acompanha no Waynet sabe que rolou um vazamento poderosíssimo com o uniforme completo do Batman e num desses vazamentos o Batman tava pilotando uma moto numa cena, o dublê do Batman, muita gente pensou que era o Robert Pattinson mas era o dublê do Batman pilotando e de repente ele cai Vou cair! Né, assim, tipo, ele cai meio que com uma jaca, sabe, ele caiu muito esdrúxulamente, bluff então assim, muita gente ficou comentando, mas como é que pode, como é que eu vou pro cinema pra ver uma cena dessa, que absurdo nem que o Batman não sabe pilotar uma moto, justamente o Batman, o cara mais preparado do mundo não se preparou pra uma CNH mas, a gente sabe que foi simplesmente um acidente de percurso e essa cena provavelmente não vai ter no filme espero eu, e o que que aconteceu? muita gente criou meme, muita gente brincou na internet e assim, eu postei inclusive um vídeo, eu postei esse vídeo no meu Twitter lá, botei Batman precisa entrar pra autoescola e a galera começou a cair em cima vamos ver o que a galera falou, vamos ver junto aqui então vamos começar aqui galera, olha só, cadê a seta? cadê a seta, filha da puta? ou seja, realmente, se você parar pra perceber, o Batman não colocou a seta o Batman não, o dublê do Batman, não colocou a seta o que é um péssimo exemplo, e se não colocou a seta, provavelmente teria que ser inserida via CGI porque por mais que seja o Batman ou não, ele recebe uma moto, não recebe? recebe, Marcelo o Marcel foi policial, se você viu o Batman passando pela tua frente, sem botar a seta, você não para? ah, não vou nem parar, vou só dar aquela mochinha à revelia você acha que o Batman tem que botar a seta? vamos lá, o Ravel falou essas pedras devem escorregar igual o sabão na chuva, gostei do ronco da moto hummm tanta coisa pra reparar, não vai reparar no ronco o ronco da moto vrum precisa calibrar melhor esses controles é... é... é controle de jogos, né? provavelmente caiu porque a chuva estava jogando no Playstation é agradável, é uma piada merda tinha que ser o vampiro porporinado, foi a Ana que falou engraçado porque a gente sempre pensa que a implicância é mais dos homens que as meninas gostaram mais do Edward Crepúsculo, né? o Marcel se amarrou, né? em Edward Crepúsculo eu não tava nem sabendo que ia ser ele não tava não o Will assistiu todos, né? o Will até jogava o porporinho nele pra sair na rua foi uma época que o Will se achava realmente vampiro ele saia na rua gritando eu sou o Edward e aí, mas acabou que o tema, ele acabou virando editor o Saitama Hado analfabeto o cara derrota o Goku mas não sabe parar uma moto tá vendo? tá vendo? realmente você tem um bom argumento como é que o cara que derrota o Goku não consegue parar uma moto? mas eu vou te falar, Saitama Hado se é esse Batman ele não derrota o Goku esse Batman não porque esse não se preparou o Batman que lutou com o Goku tava preparado, entendeu? porque foi o motivo então foi meio que a trefe aí ou precisa trocar os pneus carecas da moto de qualquer maneira foi o Edu que falou isso de qualquer maneira Edu ele não mesmo não ter trocado ele foi despreparado ele deveria ter se preparado pra isso careca se entende bem também, né? é, bom e assim, sabe como é que a gente limpa o cano de descarga? a gente bota uma perucona assim em volta do Marcel e enfia uma sola dentro do cano de descarga assim é assim liguem pro Ben Affleck e peçam desculpa ainda dá tempo dá tempo não pode deixar a volta o Ben Affleck né? você não acha que o Ben Affleck tava muito Ben? é falta de remédio tava bem demais não, tava bem bem demais tava Ben Affleck de bicicleta eu me garantia maluco o cara tá empinando a moto e um pneu tava um pneu tinha saído olha isso é mesmo o Batman aqui o Batman é saber parar essa moto aqui o rapaz não conseguiu parar a moto aqui não vídeo cacetada diretamente de Gotham City ô louco meu esse foi um vídeo cacetada boa lembrando que não é Gotham City é Glasgow na Escócia fica onde Gotham City? cê sabe Marcel? Gotham City fica no universo Marvel nada a ver pra vocês que ficam me perguntando como é que são os roteiristas do PT? é isso aqui é o que eu tenho de roteirista eu tenho que ser meu próprio roteirista porque se eu depender disso eu tava valido só pra ver se colava eu tava ali Gotham é o universo Marvel só pra ver se colava tá bom vou colar na cor ele mais um pouco você ia concordar tá bom olha essa aqui o Bruno vai gostar muito quase a moto dá uma batida não sei não gostou não? não Plutão deixou de ser planeta em 2006 quê? eu com 5 anos quando meu pai tirou as rodinhas da minha bicicleta 1, 2, 3 vai filhão foi interessante agora você fica pensando o Batman ele tá no início de carreira mas quem seria o pai dele? quem é o pai do Batman? cê sabe? é... duas horas depois não, o Batman foi aquele cara que tava cuidando dele que cuidou das coisas quem cuida dele? um velhinho lá que eu não lembro o nome não me recordo entendi é o cara que leva o papel higiênico pra ele quando ele tá no banheiro ele grita Alfred viu? agora tu lembrou falou em papel higiênico tu lembrou do Alfred aqui na minha casa quem traz o papel higiênico é o Marcel entendeu? o que que é Andressa? o que que você quer? tô gravando tô gravando tô no meio de um vídeo você quer falar alguma coisa? eu não quero que você graça pra quê? pra vocês poderem passear desculpa gente isso aqui não tava no... eu não faço compra não comprando vassoura a última vez que saiu para com isso para com isso eu não compro vassoura não vassoura eu dou pra minha sogra pra ela voar é caindo que você aprende não existe melhor autoescola que a prática mas lá é tranquila é verdade você fez autoescola Andressa? mas meu pai me ensinou a dirigir desde os 11 anos bom eu percebi que não ensinou direito né? porque nem teu pai nem você sabe dirigir ah tá olha papai falou ele fez melhor que alguém que eu conheci você vai dizer é as duas pessoas quem duas pessoas? você e seu... não sei quem? quem? vou mostrar pro meu papite eu e meu pai a gente pilota pra caramba parece que a armadura de tão reforçada ficou até pesada o bichão saiu da traseira na reta você achou que ele saiu de traseira na reta? eu nem reparei muito bem eu achei que ele perdeu o equilíbrio só isso não saiu de traseira nem nada tu já conseguiu fazer essa proeza? eu não consegui nunca saiu de traseira na reta é, digamos que eu não colocaria nessas palavras né? queda estilo Neymar isso é muito perigoso a gente tá entrando em terreno perigoso não se deve falar de Neymar aqui no canal ok? eu acho que o piloto é o Neymar é o, tá vendo? os cara continuam fazendo essa zoação tem gente que não gosta vocês sabem disso não fala do Neymar o que fizeram aqui? fizeram uma imagem bomba batman vai ser pai colocaram minha cara cica batman vai ser pai? por que? mas batman com Shrek? o que? e o batman assim pro Shrek mas assim a gente tem que também perceber que o piso é paralepípedo é pedra e tava molhado escorrega, não escorrega? escorrega pra caramba mas se tiver aquela como é que se fala? não é lobo aquela... limo, limo, limo por exemplo o Will teve uma época que ele escorregava muito em paralepípedo, sério ele sempre caia com as pernas abertas ele tinha muita dor aqui embaixo ele sofria mas nessa versão vão matar os Wayne antes do Brucezinho aprender a andar de bike ainda dá tempo de trazer o Ben Affleck de volta? pois é, mas ali não é mais Brucezinho né? já é um Bruce rua de paralepípedo é chão certo é verdade às vezes não com certeza rua de paralepípedo é chão certo é bem complicado andar de moto em paralepípedo bom, eu acho eu não sei pilotar moto sabe pilotar moto ou não? eu sei qual a graça de assistir um filme assim? Davi, o filme não vai ser assim isso foi um acidente muita gente tá achando que isso é proposital você acha que é proposital né? Marcel ele acha que é uma cena que o pessoal vai inserir ainda a parte do CGI que vai derrubar o Batman ali e ele vai tá em uma velocidade alta ali não vai tá naquela velocidade baixa então você acha que vão colocar digitalmente um outro ser tipo o Hulk? ou um ser, algum obstáculo ali que ele vai cair alguma coisa assim tipo entendi só a mão grande só a mão grande vai chegar e ele vai fazer assim ó que nem uma jaca caindo no negócio eu chuto isso que ele vai cair com a moto no filme ainda tem a moto do lado dele pois é, vocês viram que tem uma outra moto chegando do lado dele que é uma menina do lado dele né? mas pode ser um auxiliar pode ser hã? na moto? é, aqueles tags assim que pega ele de lado assim Marcel, vamo ficar quieto enfim, ali eu acho que a Celina cai eu detalhei isso no vídeo lá do Inerte abriram as portas dos vazamentos aí o outro falou assim vamos tentar reparar isso pra ver se cola com certeza a gente tá naquela época que é cheio de vazamento e eu curto pra caramba quanto mais vazamento mais legal pra gente mais legal pro canal mais legal pra cultura pop como um todo e outra coisa a gente tem que perceber o seguinte esse tipo de coisa é muito bem sacado por quê? olha o que aconteceu com o visual do Sonic quem é que lembra? eu tenho certeza absoluta que aquele visual bisonho do Sonic de Chernobyl alavancou muito a bilheteria do filme tem dúvidas sobre isso? não essa queda do Batman vai levar uns e outros pro cinema pra ver se essa queda vai ter mesmo pra ver se vai rolar esse tipo de coisa mesmo se o Batman sabe pilotar a moto ou não lembrando por exemplo que o Marcel fica tirando onda mas o Marcel ele vai assim né ele segura assim na moto é você vai muito na garupa né é eu não eu vou na garupa mas vou assim segurando pra trás sei vou vou com o que? como você fica? o Bruno que ta aqui do lado ele vai na frente da pessoa que ta pilotando virado de rosto pra ele então ele vai assim segurando aqui assim não coloca ele na moto ai não vou a pé chega galera é isso os memes ta cheio de meme na internet a gente ta bombando depois a gente pode até fazer uma parte 2 aqui mas eu fiz um vídeo bem legal no e-net onde eu detalhei exatamente o uniforme do Batman o que que pode ser previsões pro filme teorias eu mostrei quem pode ser a pessoa que ta do lado dele que eu disse que pode ser a Celina Caio pode ser inclusive a Batgirl assiste o vídeo lá que lá a gente faz uma coisa mais detalhada lógico na internet tem que ser mais politizada que é mais zoeira que eu trago o que a galera ta falando vem aqui galera porque assim na internet ainda tem muita gente que que não ta gostando do do fato dele ser o do Robert Pattinson ser o Batman tá mas eu acho que a galera tem aprendido a gostar mais do Robert Pattinson tem gente que é mais das antigas old school que não quer de jeito tem um não não quero ele mas assim né e outra coisa eu quero aproveitar e fazer uma observação aqui porque muita gente continua zoando o Ben Affleck tá e eu acho isso muito ruim o Ben Affleck tá passando por um problema de alcoolismo ele inclusive saiu do papel por estarem zoando ele então eu pedi pra vocês não zoarem ele então é isso galera paz aí pra todo mundo não esquece por que eu falei paz? mas não dei mas paz né de qualquer tipo de paz rapaz tamo junto sempre ó não esquece o joinha e se inscreve no canal tomou tudo com força total pra alegria do Will que vai arrumar um trocadinho né Will hehehe mas continuar editando ruim assim Will eu não vou te pagar trocado nenhum por que está preso num emprego chato sem futuro? eu não sei tamo junto galera obrigado de coração por mais um vídeo e até a próxima oi tchau 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 tchau